Estamos aqui na delegacia, apreensão de grande quantidade de drogas. A Pop da 86 conseguiu aqui abordar um veículo, chegando em Patros de Minas. Essa grande quantidade de droga, 101 tabletes de maconha, cerca de 100 quilos foram apreendidos aí, com um rapaz de 26 anos preso. Droga toda recolhida aqui na delegacia. E essa droga estava acondicionada aqui dentro desse carro, em caixas de papelão. A droga estava acondicionada, escondida no carro, acondicionada nessas embalagens aqui. Embalagens de cimento, caixa de papelão, saco de lixo. A droga estava embalada nessas caixas aqui. Saco de lixo, papelão, saco de cimento.